Vai a tristeza e diz a ele que se ele não pode ser Diz-lhe um aprecio que lhe digressi Porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade a realidade aqui Sem ele não há paz, não há beleza Tristeza e melancolia que não sai de mim Não sai de mim, não sai Mas se ele voltar, se ele voltar Que coisa linda, que coisa louca Posso ver nos peixinhos a nadar no mar O que os peixinhos quedarei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são E ser milões de abraços Apertado assim, calado assim, colado assim Abraços e beijinhos e carinhos Senta a fim Já pra acabar, fazer negócio Até você Viva-se em mim E aí Apertado assim, calado assim E aí Dentro dos meus braços E aí Dentro dos meus braços Apertado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos Senta a fim E aí Cabra, cabra, fazer negócio Até você Viva-se em mim Não quero mais O seu negócio Até você Longe de mim Tchau 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 Tchau